Olá a todos, o meu nome é Tony e sejam bem-vindos à minha review do Xiaomi Redmi 5 Plus depois de um andar a utilizar como meu smartphone principal durante uma semana. Esta não é de toda a minha review definitiva deste smartphone, até porque o só o utilizei durante uma semana vai ser apenas o relato da minha experiência com este telemóvel depois de o ter utilizado como meu smartphone principal durante esta semana desde que fiz o unboxing, que também podem encontrar o link aqui no meu canal. Este também não será o único vídeo que eu irei fazer sobre o Xiaomi Redmi 5 Plus, portanto se estão interessados em mais vídeos como truques e dicas, razões para comprar e não comprar este smartphone e até mesmo uma comparação com o meu Xiaomi Mi A1 não se esqueçam de subscrever porque estes vídeos estão muito próximos. Vindo do Xiaomi Mi A1, tal como eu disse no meu vídeo de unboxing e primeiras impressões, o design e feel na mão com este Redmi 5 Plus não é muito diferente do Mi A1. Para mim é uma coisa boa. Já estou habituado a um smartphone com um corpo em metal, aprecio os cantos arredondados, pois dá uma melhor sensação quando eu tenho encostado na minha mão. Eu gosto. A construção é boa, um pouco mais pesada que o Mi A1, mas nada de muito diferente. Preferia que o botão de bloqueio e desbloqueio fosse do outro lado para evitar bloquear o telemóvel quando estou só a tentar aumentar ou diminuir o volume, mas não é grande problema. O sensor de impressões digitais está numa posição de fácil acesso, é rápido e bastante preciso. Em termos de looks, é um dispositivo Xiaomi e com um design familiar. Eu tenho o meu em preto, ele vem disponível em mais cores, mas eu gosto mais de preto e não estou arrependido de ter escolhido esta versão. Para terem acesso a preços e disponibilidades para as duas versões deste dispositivo, porque há de 3 GB de RAM e 32 GB de ROM, e há de 4 GB de RAM e 64 GB de ROM, existem várias cores também, portanto eu vou deixar os links todos aqui na descrição para que vocês possam ver preços e disponibilidades mais rapidamente pela cor e pela versão que vocês querem. O ecrã é uma das coisas que mais gosto neste smartphone. É um ecrã IPS de 5.99 polegadas com uma resolução Full HD Plus, devido ao seu aspecto 18x9 deste ecrã com 403 ppi. As cores são bastante certas, os ângulos de visão apresentam um pouco de color shifting, mas não é nada de muito agressivo e fica super luminoso, mesmo com o solo a bater diretamente no display. Falando um pouco de performance durante esta semana. É um Snapdragon 625, o mesmo que vimos no Mi A1 e um ao qual eu já estou habituado. Mas devo dizer que no Mi A1 a experiência no OS é muito mais fluida, visto que é a stock Android. Testemunhei algumas travadelas na minha UI, aqui no Redmi 5 Plus, só mesmo quando te queria fazer tarefas básicas no sistema operativo, como multitasking ou scrolls por aplicações como o Instagram ou YouTube. Mas, mesmo assim, pelo preço e pela quantidade de vezes que isso aconteceu, não creio que seja um deal breaker. Acerca da Mi UI... Eu não gosto de skins. Com toda a seriedade, eu sou um grande fã de stock Android. Daí o meu apreço pelo Xiaomi Mi A1. E esta Mi UI, embora tenha funcionalidades interessantes, como a divisão de ecrã, acionar o modo silencioso apenas com um toque no botão de volume, como deslizar três dedos para tirar uma screenshot, são coisas muito agradáveis. E até houve outra funcionalidade que eu adorei, que se chama ecrã infinito. Não sei se isto já estava disponível em outros smartphones da Xiaomi, mas basicamente o que o ecrã infinito faz, é remover os botões em baixo no display, e ensina-vos um monte de gestos para que possam começar a controlar o vosso smartphone, de uma maneira completamente diferente. Fez-me lembrar os gestos do iPhone X, embora sejam um pouco diferentes, mas basicamente é o que vos dá. Vai-vos fazer com que tenham um ecrã infinito, e não tenham os três botões habituais a ocupar aquela parte inferior do display. Neste Redmi 5 Plus, podemos encontrar a Mi UI 9.5, no topo do Android 7.1.2, mas como eu disse há pouco, skins não são muito a minha cena. Por isso, eu instalei o Nova Launcher e coloquei o smartphone ao meu gosto. Jogar neste ecrã é muito agradável. Jogos como o Real Drift, Asphalt, jogam-se muito bem, e mesmo em tarefas diárias, o smartphone comporta-se muito bem, tirando aquelas travadas que eu mencionei à pouco. Com este display, o consumo multimédia também é muito fixe. Os speakers são medianos, algo pelas linhas do Mi A1, um bocadinho mais altos na minha opinião, mas acontece o mesmo, fica um pouco distorcido quando estamos a tentar ouvir música, ou ver vídeos com o volume no máximo. Algo que não fica distorcido é quando vocês conectam os vossos fones pela entrada jack 3.5mm para headphones. É verdade, este é um ponto muito positivo. Especialmente para mim. Eu adoro o facto destes smartphones ainda terem essa entrada, e o consumo multimédia também passa a ser muito mais agradável, sem terem de utilizar dongles ou adaptadores para poderem conectar os vossos fones. Para as chamadas também se comporta muito bem, ouve-se bastante bem, quer de um lado, quer de outro. Nunca tido reclamações das pessoas não me ouvirem enquanto estou a fazer uma chamada, e vice-versa, não tenho problema nenhum. Algo que também aprecio bastante no corpo deste Redmi 5 Plus é o facto de ele também trazer um sensor de infravermelhos. Esta foi uma coisa que eu me habituei bastante ao ter o Xiaomi Mi A1. Nunca mais tive de procurar os comandos da televisão ou da box pelo sofá todo para que possa mudar de canal ou simplesmente desligar a televisão. Algo também muito importante é a bateria. A minha experiência com o Redmi 5 Plus tem sido muito boa neste aspecto. Consigo aguentar um dia longo com uso intensivo e se esse não for o caso, ele é capaz de aguentar dois dias sem estar ligado à corrente. É impressionante, isto aconteceu-me mesmo. Nos primeiros dias que eu tinha o Xiaomi Redmi 5 Plus, eu não o estava a usar tão intensivamente porque ainda estava numa fase de transferência do Mi A1 para este smartphone. E durante essa semana, o Xiaomi Redmi 5 Plus aguentou-me dois dias sem eu ter de ligar à corrente. Uma justificação para isso pode ser a bateria de 4000Ah que este menino tem. Falando em carregamento, algumas pessoas ficaram um pouco chateadas por ainda trazer uma entrada micro USB ao invés de a mais moderna, tipo C. Mas para mim não é assim um big deal. A verdade é que de facto eu preferia que fosse uma entrada tipo C, mas não é. E lá está. Não vou ficar chateado com a companhia por este equipamento ter essa entrada porque quando olhamos para os pontos positivos deste smartphone podemos ver que não é assim um big deal. Vamos falar também de outro ponto muito importante para muitas pessoas. As câmaras. O Redmi 5 Plus conta com uma câmera traseira de 12 megapixels e as fotos são muito decentes. Considerando o preço, o Xiaomi Redmi 5 Plus apresenta grande qualidade. Ao invés de ter duas câmaras como o Xiaomi Mi A1 ou até mesmo duas câmaras como algumas empresas estão a tentar implementar nestes budget smartphones que acabam por não fazer assim grandes resultados quando toca a tirar fotos ou a gravar vídeo, o Xiaomi Redmi 5 Plus apenas conta com uma câmera. E esta câmera tira fotos com bastante detalhe, cores vivas e o dynamic range é bastante decente. Tem ainda um flash para auxiliar nas fotos com pouca luminosidade e à noite. E este smartphone, durante a noite, também não é assim tão mau. consegue superar outros smartphones do mesmo preço o que é muito fixe. Há algum ruído nas imagens mas nada que seja completamente inutilizado. Na frente vou encontrar a câmera frontal de 5 megapixels que também vem auxiliada de um flash. Aqui tem alguns exemplos de fotos que eu tirei com esta câmera frontal e como podem ver, não é assim tão mau. Este Redmi 5 Plus também grava vídeos em 4K e também tem aqui alguns exemplos da qualidade. A resolução 4K já começou a ser algo que estamos a ver até nestes smartphones mais baratos e por isso mesmo eu acho que o Redmi 5 Plus também não ia passar à frente esta característica. Para concluir, a minha experiência com o Xiaomi Redmi 5 Plus durante esta semana foi muito boa. Sou grande fã deste display, como já disse anteriormente, e a bateria também me surpreendeu bastante pela positiva. Não gosto da MIUI, é um facto. Não sou fã de Android skins, mas nada que um launcher não resolva e para mim isso não é um obstáculo quando estou a decidir se é de comprar um smartphone ou não, visto que lá está, pode ser resolvido assim tão facilmente. E no fim de contas, colocando tudo na balança, ecrã, performance, bateria, câmeras, o sensor de infravermelhos e a entrada para headphones por este preço brilhante, é difícil de bater. Mas bem pessoal, este foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem um like, subscrevam o canal para mais vídeos do Xiaomi Redmi 5 Plus e de tecnologia no geral. Eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistirem e vejo-vos no próximo vídeo. Tchau. Já, acabou. Acho que ficou fixe, acho que ficou fixe. Vai louco. É louco.